A CIDADE NO BRASIL Na época da ditadura, eu era sargento do exército e tinha militância política expressiva. Minha geração era uma geração que valorizava muita liberdade. Aí eu comecei a militar no movimento estudantil. Bom, eu participei do movimento estudantil, fui líder estudantil em 68 e depois participei da guerrilha urbana. Sou da ditadura do Chile e eu tinha um ano em 75. Já ouviu falar em Che Guevara? Já. Che Guevara. O que vocês ouviram falar do Che Guevara? Ele cantava reggae. Ele cantava reggae. Fala ali pra câmera. Ah, eu sei que ele cantava reggae, só isso, que ele usava as trocinhas de praia no cabelo. Em março de 1964, tendo como pano de fundo a insatisfação social, o presidente João Goulart anunciou algumas estatizações limitadas e uma tímida reforma agrária durante o início do público. Começava assim a contagem regressiva para um golpe militar. O João Goulart, que era o presidente, foi o homem que quando ele era ministro do trabalho, ele aumentou o salário mínimo em 100%. Hoje, em 100%, ele dobrou o salário mínimo. Imagina que escândalo foi. Olha só, isso aqui sou eu em briga contra a polícia no centro da cidade aqui. Qual é o senhor aí? Esse é o senador uruguaiano. Ele não está jogando a tela. Quando teve o golpe, antes do golpe, ali naquela época, o senhor estava fazendo o que? Estudava e trabalhava. Estudava e trabalhava. Vem de uma família pobre, somos muitos irmãos, então todo mundo trabalhava para ajudar em casa, né? E o que que levou o senhor a tomar parte na luta armada? Eu não comecei na luta armada, eu comecei em protestos, em movimento estudantil, achando que eu estava na universidade e que a universidade tinha que ser alguma coisa bem melhor, não é isso? E aí entendi que não tinha mais saída, que dentro daquele governo, tal como ele estava estruturado, a gente não podia mais conseguir nada. A gente está falando aqui de ditadura e de um músico, cantor de reggae, chamado Che Guevara, né? Che Guevara está morto ou ele está velhinho em algum lugar? A gente mataram ele, então assim, cantava música, ele era para fazer dinheiro de boca, não foi assim, contra a realidade de cantora militar. Eu acho que era Bob Maric, que cantava reggae. Ah, Bob Maric cantava reggae, tinha trancinha, não era Che Guevara. O que você, você confundiu, você acha que você pode ter confundido os nomes? Para mim é tudo a mesma coisa. Che Guevara, os homens, é tudo a mesma coisa. Os países seguidos do socialismo fizeram a luta armada, né? Cuba, China, Vietnã, né? Então o nosso exemplo eram esses países, a guerrilha do Vietnã, a guerrilha do Che Guevara, né? E Fidel Castro. Então a gente achava que esse era o caminho, né? Para derrubar aquele governo ditatorial no Brasil. Foi muito surpreendente para quem saía do Brasil, naquela época, aqui no Brasil havia uma repressão muito grande, né? A gente não podia falar, não podíamos nos reunir na universidade se uma reunião como a nossa aqui, de quase soas, era considerada suspeita. Então, geralmente na universidade, nessa época, haviam policiais que entravam nas salas, ficavam vendo o que os alunos falavam, o que eles estavam estudando. Havia uma fiscalização policialesca em todos os espaços. Na universidade era muito marcante essa presença. Quando foi, em 70, final de 70, eu fui presa e... Não, final de 69 eu fui presa. Em 70 eu fui para o Chile. Como é que foi, para o senhor, a questão? O senhor foi para o exílio? Depois de... o senhor foi preso? Eu fui preso, né? Depois de preso, eu fui trocado por um embaixador, o último sequestro é o embaixador suíço. Foi descolhido 70 presos políticos para serem trocados pelo embaixador. Eu fui um de 70, fui para o Chile, certo? Quer dizer, veio o golpe do Pinochet, aí eu tive que sair de lá, né? Fui para a Argentina e da Argentina fui para a Suécia, onde eu fiquei oito anos, voltei ao Brasil com a anistia de 1979. Eu acho assim, você também é filha do exílio, então algumas coisas que eu vou carregar também, como herança política, a conscientização de sociedade, de solidariedade, de ajudar o próximo, de humanismo. Acho que é uma coisa que a gente acaba carregando muito, porque eles lutaram por isso e acaba que os valores deles façam para a gente. E eu acho que o principal é isso, é a consciência política, que eu acho que foi o que mais teve. Quer dizer, o que foi a ditadura militar? Não, no momento agora não. E você sabe o que significa repressão? Repressão? Ó, repressão tem de várias condições, né? Repreender, né? Repreender isso, aquilo, várias coisas, repreensão, né? Vocês acham que toda essa luta for em vão? Não, claro que não. Tanto é que a ditadura caiu, entendeu? Talvez não tenha caído da forma que nós queríamos, né? Entendeu? Mas caiu. E um dia desse eu conversando com, que eu sou militar da reserva, eu conversando com um outro militar da reserva que foi, aliás da ativa, que foi partidário da ditadura, ele me disse assim, vocês ganharam. Eu digo, por quê? Porque ele disse, quem ganha escreve a história, e quem está escrevendo a história são vocês. Aí eu respondi, olha, não ganhamos como pensávamos que, como desejávamos ganhar, né? E como achamos que deveria ganhar. Agora, quanto a isso de escrever a história, é porque vocês não têm pessoas com capacidade suficiente para escrever a história. Além do mais, um golpe militar que tortura as pessoas, é uma causa indefensável. Não tem defesa. É decepcionante, né? O avanço do capitalismo, há muito tempo atrás teve um filme, né, de que dizia sobre a Guerra do Índice, né, chamado Corações e Mentes. Eu acho que o capitalismo fez isso, né, absorveu o coração e mente das pessoas. Aqueles valores que a gente acreditava na união de todo mundo, né, de uma sociedade melhor para todo mundo e tal, isso não existe mais. Infelizmente, eu vejo pessoas que até pensavam como eu, e que hoje em dia estão do lado de lá, então isso me entristece muito. Não, olha, é preciso dizer, a luta armada foi derrotada no Brasil, né, ela é parte de todo um processo de resistência e de luta contra a ditadura, mas ela em si, a guerrilha, foi derrotada. Agora, valeu a pena ter lutado, valeu a pena ter lutado. O Brasil hoje é melhor do que era naquela época, o Brasil hoje é melhor do que era naquela época. É o Brasil dos nossos sonhos? Não, não é o Brasil dos nossos sonhos. Você anda na rua, vai ver que a quantidade de crianças que tem na rua, de famílias morando embaixo de marquise, de gente desempregada, enfim, a violência, enfim, no campo, pessoas que não tem onde plantar, enfim. Então os problemas continuam muito grandes e de grande monta, mas ainda assim é uma situação melhor do que a situação da ditadura. E eu acredito que no futuro ainda vai ser melhor do que é hoje. Eu, pelo menos, acho que não existe ainda uma democracia plena no nosso país. Então a gente está sempre lutando, existe tortura, né, esse nosso trabalho aqui é justamente de denunciar todo tipo de tortura, lutar para que não aconteça mais tortura. E nós sabemos, temos consciência de que quando o presidente dos Estados Unidos, o Bush, assumiu e quando houve o atentado de 11 de setembro, houve um incremento da violência e da tortura no mundo inteiro. Ontem tivemos no jornal O Dia a notícia de que um oficial da Polícia Militar do Rio de Janeiro fez declarações justificando a prática de tortura. Isso nós entendemos que é absolutamente inadmissível. Você sabe o que é ditadura militar? Ditadura militar? Foi uma época onde houve várias censuras, né? É, na ditadura não havia democracia, um programa como esse que vocês estão fazendo para a escola não poderia ser feito, e se alguém tentasse fazer, possivelmente os professores seriam presos, você não tinha a possibilidade de criticar o governo, de criticar as medidas do governo, quem fizesse isso poderia ser preso também, você tinha censura à imprensa, enfim, muitas coisas ruins. A história que os meus pais viveram são o que o Araquém viveu, entendeu? De repente você tem uma certa idade, tem muito sofrimento, né? Porque a intervenção do Estado foi violenta. As pessoas foram presas, as pessoas foram torturadas, as pessoas ficaram com medo de falar a respeito disso. Mas, por exemplo, vocês estão aqui agora, tentando saber o que aconteceu. A gente fazia ações para preparar a luta armada contra a ditadura. Fazia ações para arrecadar fundos, então assaltando bancos, carros fortes, essas coisas. Fazia ações para conseguir armas, assaltando quartéis, delegacias. E fazia ações para libertar outros presos que estavam sendo maltratados e tudo, sequestrando embaixadores e exigindo a libertação de presos políticos em troca da soltura do embaixador. Então eu participei também no caso de um desses sequestros. Participei do sequestro do embaixador americano. Foi o primeiro deles, aliás. Nós soltamos... Foi o do filme, que é esse companheiro. E com esse sequestro nós conseguimos libertar 15 presos. É o seguinte, não tinha mais possibilidade nenhuma de abertura. Não saía notícia no jornal nem nada, né? Então, se pensou, vamos fazer um ato que realmente traga jornal, saia, que mostre o que a gente está fazendo. Então se organizou o sequestro do embaixador dos Estados Unidos. E se pediu, ó, os companheiros, né, que eram contra a ditadura, um grupo, fez o sequestro e pediu em troca a liberdade de 15 presos políticos. 13, um deles vocês conhecem. José Dirceu. O José Dirceu era líder estudantil em São Paulo. Aqui são só os de São Paulo, Rio de Janeiro e Rio Grande do Sul. Certo? Você sabe me dizer o que significa ditadura militar? Sem que fizer ditadura eu patriota, é boa. Mas se não for patriota, esquece. Qual pessoa da sua família que sofreu na ditadura? Na ditadura foi a minha família inteira, porque os meus pais, eles participaram da seguinte maneira. Eles acolhiam pessoas que estavam sendo perseguidas, né, em casa, meu pai, minha mãe, né, e nós como criança, na nossa casa, que eles acolhiam. Em algum momento nessa época da ditadura, você achou que iria morrer? Achei, achei. Quando eu fui preso, eu achei que seria morto. Quando eu fui preso e depois, durante os dias que eu estava sendo torturado, eu achei que morreria. O senhor pode escrever a ditadura militar em uma frase ou uma palavra? Eu acho que não. É muito difícil. Com uma frase ou uma palavra, poderia dizer que é terrível, né, que não vale a pena. Agora, não me arrependem nada do que eu fiz. Claro que cada decisão da gente, a gente paga um preço. Essa história não vai morrer. E isso serve como exemplo, né, pra vocês mesmos analisarem e de repente não da mesma forma, né, vocês vão criar coisas mais bonitas. Verem como é que vocês podem tentar transformar o mundo num lugar mais bacana. Eu vejo que valeu a pena. Não só porque a alma não era pequena, como algumas transformações vieram e outras virão. Porque caberá a vocês pegar a bandeira aqui, o fogo simbólico e levar adiante. Eu acho que a importância de fazer esse filme tá ligado a uma certa catarse, um desabafo, é um grito. Eu não sei se era exatamente importante ou se era necessário que eu fizesse alguma coisa, alguma coisa assim, concreta, com relação a esse tema. Poder passar isso também pra alunos, pra crianças, pra adolescentes, é muito bacana, é muito importante. Porque ao mesmo tempo que mexe com a minha identidade, mexe também com a minha necessidade. vontade de ver a educação e de poder fazer o que... Minha mãe tentou ver o que o meu pai tentou fazer, foi aí que morreu também, tentou... E é transformar esse mundo injusto, de classes injustas, muitos, nada e poucos, tem muito. Então, assim, fazer esse filme tem milhões de motivos. Tem um motivo pessoal, meu, e tem um motivo ideológico também, que estão misturados. Porque a gente é uma pessoa só, com várias coisas.